Oi pessoal, mais uma vez com vocês, um trabalho poderoso de defesa, de prosperidade, de caminho, de segurança, é um trabalho para algum, tá? É um trabalho, uma simpatia, né? Ou uma oferenda para algum, mas conhecido como paliteiro de algum. Tem várias formas de fazer, mas o pai William sempre fez isso, até para botar no meu portão, eu gosto de colocar no meu portão, sempre teve, tá? E eu faço há muitos anos, aí às vezes tem pessoas que veem a gente fazendo, ah, não sei o que, porque isso é de candombés, eu acho que tudo é a fé. Se faz com respeito, para orixá, é o que importa, não é o que os outros vão dizer. O que você vai dizer, ou deixar de dizer, para mim tanto faz como tanto fez, né? Tantos anos na internet, no YouTube, sempre tem alguém que quer dar um pitafo, tanto para dar um pitafo, né, pai, ele tem que ser melhor do que a gente, né? Com certeza. Se eu faço caminho para algum e tenho caminho, quem é você, tá entendendo? Para querer colocar um tempero na minha parede? Então vai colocar na sua, vai cuidar da sua vida, tá entendendo? Porque tem muita gente que é muito bom para querer dizer, se está errado, aquilo está errado. Vai escrever 18 livros, vai ter um tempo que eu tenho, né? Vai ter, tá entendendo? Um dos tempos mais bonitos que eu tenho, que é o Tempo de Girasol, o Museu do Zorixá, eu acho que do Brasil, acho não, do Brasil é o que mais tem imagem, tá? Tem prosperidade, tem caminho. Eu até esses dias eu recebi o pessoal do candomblé, e ele disseram, pai William, a sua mão é abençoada, o seu caminho é abençoado, o senhor tem axé, e tem mesmo. Tudo que a gente coloca a mão, tudo que projeta para fazer, dá certo, tá? Você vai precisar do inhame, tá? Tem alguns lugares que falam cará, né? Cará. Cará. É que o inhame, ele é diferente. É, diferente. Mas dependendo, cada um aprende do jeito, cada estado, é que nem a mandioca, né? Vou chamar mandioca, macaxeira, aipim, não é? Mas o cará, ele é o mais compridinho, né? É, ele é o menor, né? O cará. É, o cará é esse daí. É, o cará é de todo tamanho. Mas é como eu disse, eu já vi gente mudando de nome e mudando também do produto. Esse, para mim, é o cará, que dá de parte da terra e ele dá um ramo, né? E com o tempo ele seca e tira, tá? O outro também dá de parte da terra, mas dá em forma de folhagem, né? Que é o inhame. Então, você assa, pode assar ele no quê? Na brasa, tá? Aí, rapa bem, rapadinho, limpa. Ou, se você, a gente tenta simplificar as coisas, que eu digo, é a fé. Se você não tem como assar numa brasa, assa um forno mesmo, tá? O importante é com fé e com respeito. Também não adianta assar na brasa, fazer, é aquilo que eu digo, rola pra cá, rola pra lá, tá entendendo? Faz um monte de ritual, mas não tem respeito. Não tem respeito pelo pai de santo que tem, pela casa que tem. Então, isso é que é feito, não é, pai Lê? É. O negócio é ter respeito, tá? Colocou aqui, tá? Assado. Você vai pegar, tá? Folha do dendezeiro, que chama talisca de mariô, tá? Eu sempre usar ponta. Como aqui na nossa região, dendezeiro é novo, se eu for mexer na ponta, já o clima não é legal pra ele, porque cada planta tem um clima legal, eu usei a folha do dendezeiro e fiz o quê? 21 palito, tipo esse palito aqui, ó. Mas eu não tenho, pode ser de dente, é como eu disse, vai da fé, gente. O pai William já fez com palito de dente, já, já fiz, tá? Agora não tem, então, caça com gato, o lixá vai entender. O aquele de coqueiro também pode? Pode coqueiro também, pode ser de folha de coco? Pode, tá? O certo é talisca de mariô mesmo, é a ponta ali do coisa, tá? Que é outro ritual, que é feito, né? Mas eu fiz aqui pra simplificar, porque se deixar fazer uma coisa muito assim que você não entende, você não vai conseguir fazer, né? Mas, e quantas moedas, pai? 21 moedas. De qualquer valor. O bom, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, é colocar, é fazer sozinho, mentalizar algum São Jorge Guerreiro, tá? Na Igreja Católica São Jorge. Mas um é diferente do outro, gente, não tô aqui pra explicar se não é diferente do outro, ou se é isso ou aquilo, tá? Eu tô aqui pra ensinar aquilo que deu certo pra mim, ou que vai dar certo pra você. Você vai enfiando a moeda assim, ó, tá? Viu, pai, ficando que nem um porquinho espinho, aqui, ó. E vai mentalizando o que você quer, dinheiro, fartura, prosperidade, são 20 que, pai William? 21 moedas. 21 moedas de qualquer valor, tá? Já fizemos muito, e na minha porteira, da minha casa, gente, eu faço direto. Às vezes passa a gente do outro lado da rua, olha assim, mas não diz nada, né? Porque casa de macumbeiro, o povo respeita, ainda mais eu aqui. Bom, graças aos orixás, os guias orixás, a gente dá respeito, tem muito respeito pelos vizinhos. Os vizinhos têm um respeito muito grande por mim aqui. Eu nunca sofri preconceito e intolerância religiosa com ninguém, tá? Porque eu sei do meu espaço e, tá entendendo? Pra dar um respeito, claro, pra dar um respeito, claro, que eu sei que tem lugar aqui, tem provocação, tem lugar, né, que os outros batem em cima, tá? Mas eu acho que comigo, eu acho que nunca mexer porque sou homem louco, tá? Eu falo mesmo, porque eu nunca entrei em igreja de crente pra bacalhar com ninguém, e nunca vou entrar, porque eu tenho respeito por eles. Agora, se um dia entrar aqui, alguma coisa aqui, eu sou capaz de, tá entendendo? De fazer qualquer coisa, porque eu acho assim que a gente tem que respeitar o espaço do outro, não é verdade? Aqui é tudo cercado, é tudo murado, é um tempo que não incomoda a vida de ninguém. Então, a pessoa que quer entrar aqui, ela tem que respeitar. Se ela não respeitar, ela leva, tá entendendo? Que certo da cabeça eu não sou, ó. Certinho, foi a gente de uma moeda, não foi? Isso. É um pouquinho demorado, né, pai? Então, eu tô apurando e vai enfiando aqui, ó. Tá bem, proteção, caminho. Acho tão bonito esse trabalho. Adoro, eu adoro fazer oferenda pra algum. Algum é proteção, alguma que policia a casa da gente. Algum é que livra a gente de todo mal, tá entendendo? Olha, eu adoro fazer esse trabalho. E vai enfiando as taliscas de mariô, que aqui seria, né, o talo de dentro, que eu fiz, que é mais urinho, até pra poder trabalhar aqui, tá entendendo? Pode ser de folha de coqueiro, pode ser de palito mesmo, tá entendendo? Vai na sua fé, eu acho que tudo é fé. Uma vez, eu vou contar uma coisa pra vocês. Há muitos anos atrás, quando eu comecei, eu tratava muito orixá, sabe? Tratava, dava oferenda. Aí teve uma mãe de santo que dizia assim, não faz isso. Não, não precisa fazer essas coisas, não. Eu olho pra trás, eu vejo que a vida da mãe de santo não mudou nada. E a minha, na força dos dias orixá, é abençoada. Então eu olho pra ela, então... Se eu tivesse feito alguma coisa de errado, tá, sem fé, nada tinha acontecido. Mas eu dei de comer, eu dei de beber, eu tratei, foi tudo com respeito. E os orixá me abençoaram. Porque vem do que, pai, lê? Do respeito. Olha que bonito. Aí você pode botar uma foto sua embaixo, tá? Erguei aqui, olha que bonito que fica. Tá? Eu acho tão lindo esse trabalho, tá? Eu boto no meu portão, fica até seis meses no alto, no Alguidá, como tá aqui, ó. Pra defesa de tudo, tá, gente? Mas tem que botar só no portão? Não. Qualquer lugar alto, assim, que não mexa, é bom colocar num lugar assim que ninguém vai botar a mão, tá? Aí o que é que você faz? Bota sua foto sete vezes o nome, tá? Aqui eu fiz diferente. A folha da fortuna, pai, lê? Eu escrevi o meu nome sete vezes na folha da fortuna. Pode ser na folha de espada de São Jorge? Pode, tá? Que é de Ogum. Mas eu quis colocar na folha da fortuna. Aí você coloca no meio e faz isso aqui, ó. Que coisa linda. E aí pega uma folha de São Jorge, né? Espada de Ogum. Vai enfeitando. Vai enfeitando. Enfeita com a espada. Tudo, gente, tem o respeito, tá? Não adianta muita coisa arada se não tem respeito. Não adianta. Não adianta. Ou faz por maldade pra fazer mal pros outros. Também não adianta. Não se usa lixar pra fazer mal pros outros, tá? É fazer um bem sem olhar aquém que tudo que o homem semeira vai colher, tá? Então eu vejo muita gente que faz por maldade mesmo. Quantas que coloca aqui? Se for a de São Jorge, né, pai? Coloca o tanto que quiser. Tá entendendo? Pra enfeitar, tá? Olha que bonito que fica. Aí vai fazer o quê? Aqui eu tenho o quê pra ler? Mel. Você vai colocar mel por cima, tá? Mel. E vai colocar o quê? O? Azeite de Dendê. Azeite de Dendê, né? Já foi a estalística ali. Pode ser de coquinha, eu falei. Vai colocar o azeite de Dendê, tá? O nome tá lá embaixo. Aí vai acender uma vela, tá? Pode ser uma vela azul, tá? Como eu sou de Ocumbeira Amara, uma vela azul. Se for, dependendo da região, pode ser uma vela vermelha também, ou branca também, de sete dias, tá? Você pode estar no seu rompó, na cafua, ou no seu altar, no caso em que ninguém mexa. Bater pra ó. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Repetindo, né? Fazendo seus pedidos, mentalizando, acendendo a vela e pedindo proteção, caminho, prosperidade, saúde, alegria pra Ocum. Que Ocum, ele é dono dos caminhos, tá? E Ocum, ele vai trabalhar pra te dar essa alegria. São Jorge Guerreiro vai te dar proteção. Esse trabalho é bom também se você é perseguido, vizinho e coisarada e tal. Mas não faça pra maldade. Faça pra defesa. Que Ocum vai prestar conta e tomar conta. Vai abrir seu caminho. Vai trazer pataco, dinheiro, prosperidade. E vai ajudar você a vencer essas demandas, tá bom? Esse trabalho aqui é maravilhoso. Um abraço, Ilha Girassol, aqui no meu site, que é www.ilhagirassol.com.br Adquira meus produtos. Visite o Templo Girassol, Museu dos Rorixás, em Dourados, Mato Grosso do Sul, tá? E muita macumba no rabo dos outros.